Porque mentias, leviana e bela, se minha face pálida sentias, queimada pela febre, e minha vida, tu vias desmaiar, porque mentias? Acordei da ilusão, a sós morrendo, sinto na mocidade as agonias, por tua causa desespero e morro, leviana, sem dó, porque mentias? Sabe Deus se te amei, sabem as noites, essa dor que alentei e que tu nutrias, sabe esse pobre coração que treme, que a esperança perdeu porque mentias? Vê minha palidez, a febre lenta, esse fogo das pálpebras sombrias, pôs a mão no meu peito, eu morro, eu morro, leviana, sem dó, porque mentias?